4-1 para o Cruzeirinho, tá? Às 13 horas jogou o Flamingo, do Inácio Monteiro versus o Metanol. Foi 1x0 para o Flamingo. E aí veio o primeiro W.O. da Copa. O time do Filadélfia não foi para campo contra o time do Bariri. E isso é muito triste na Vazia. É um time que é na mesma rua do campo. E é complicado porque ele depende de atletas, mas quando você entra dentro de uma Copa... Compromisso, é. Você tem que ter um compromisso. Não tem a... Tá certo. Então, a gente dá uma ressalva aqui a todas as equipes. Por favor, pessoal. Quando vocês entrarem no campeonato, é uma responsabilidade muito grande porque existe a organização por trás. Existe o outro time que vem, que tem gastos. Pô, o time do Bariri, ele veio com fogos, veio com torcida, ônibus. Então, teve um puta custo e aí não teve o jogo. Diferente do time do Santos que, meu... Compareceu e veio. Compareceu. É isso mesmo. Aí a gente... Você prefere até perder um jogo do que não ter. Se tem uma coisa que deixava a gente pé da vida, era não ter jogo, né? Ah, claro que... Deus me livre. Ficar sem jogo no final de semana é complicado. É ruim demais, mano. Tá certo.